Presta atenção, lembra do caso do prefeito preso? Preso por ter abusado de uma menina de 8 anos? Esse aí, que é a presidente da Câmara Municipal, a chapa, foi caçada, então não tinha prefeito na cidade e ele assumiu o cargo de prefeito. Ele tá preso. A polícia continuou na investigação e agora surgem novas informações com relação à história do prefeito preso por pedofilia. Preso por ter abusado de uma menina de 8 anos. Atenção você que me assiste neste momento, a informação vai chegando e você tem uma reportagem completa que vai trazer novidades com relação ao caso do prefeito preso por abusar de uma menina. Veja. Paulo Henrique foi afastado e expulso do partido. O laudo que deve confirmar os abusos fica pronto em 30 dias. Porém, a polícia teve acesso à ficha médica da criança. Por causa da gravidade do caso e principalmente pela forma com que o prefeito em exercício agiu em relação à vítima, contando uma mentira, tentando enganar, como se fosse uma tática para conseguir o objetivo que queria, a polícia vai começar a investigar outros possíveis casos. Um já apareceu. No começo de 2017, já exercendo o cargo de chefe do executivo, o prefeito teria abordado duas crianças, uma de 12 e outra de 11 anos. Na tentativa de enganá-las, ele teria oferecido sorvete a elas, mas as duas vítimas acabaram correndo. Na época, foi aberto um inquérito policial para investigar o caso, que acabou arquivado por falta de provas. Porém, existe a possibilidade de que esse caso seja reaberto. O prefeito passou por audiência de custódia, em depoimento, e já orientado pelo advogado, negou as acusações. A prisão preventiva dele foi decretada. Na cidade de 35 mil habitantes, onde Paulo Henrique era a autoridade maior, até antes do crime, não se fala em outra coisa. Alguns moradores não acreditam que por trás do perfil de político jovem e promissor, um criminoso estaria escondido.